É o Brian iniciando mais um vídeo aqui do canal, galera. Vim apresentar pra vocês a minha moto nova. Eu acabei comprando minha Titan 96125. É, galera, 96. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela já vem adaptada igual o Banco da Bisse. Você já viu? Não. Nunca viu? Não. Como assim você nunca viu? Mostra pra nós, hein? Vamos mostrar pra vocês. Olha isso. Igual o Banco da Bisse, cara. Essa Titan já é diferenciada. Eu só trago algo diferenciado aqui no canal pra vocês. Então, galera, se você já gostou da minha nova conquista, já gostou da Titan diferenciada, deixa o like e se inscreve no canal. Galera, já faz uma semana que eu comprei essa Titan. Então, pra você que não tá me acompanhando no Instagram, o Instagram o pessoal sabe desde o dia que eu comprei ela. Se você não tá me acompanhando, vem ver o link na descrição. Vamos morar lá, beleza? No Insta. Galera, Titanzinha é um bom dia a dia. Acabei adquirindo há pouco tempo. É pau pra toda obra. E essa Titan aqui, cara, essa Titan eu valorizo bastante. Porque é uma Titan que leva pro trabalho, leva pra várias coisas. É meu ponto de cada dia. Isso aqui é meu ponto de cada dia. A Hort eu comprei há pouco tempo. Vocês podem ver aí no canal. A Hort eu comprei mais pra lazer, mais pro final de semana. Então é isso, galera. É questão da economia, tá? Porque se for andar com a Hort todo dia, gasta muito. Isso aqui, cara, eu fiz uma alteração. Porque é uma alteração. Você sabe que essa Titan aqui é nitro. Primeiramente é nitro essa Titan. Há diesel e faz 90 km com litro, velho. É híbrido, então? É híbrido, híbrido. Porque é o seguinte, 40 km por hora ela fica só no elétrico. Depois, passou de 40 km, já fica consumindo diesel. Aqui, ó, pode ver, ó, painelzinho da estrada. Diferenciadíssima. Sem marcador, né? Sem marcador, ó. Solta aqui, ó. Já viu solta? Com fita isolante colada. Aqui, ó, o faraó. Diferenciada. A Titan diferenciada. Com banco adaptado igual o de biso, ó. Encaixou? Dormiu, já era. Encaixou aqui? Perfeito, velho. Dá pra carregar até compra aqui. O pessoal não vai ver. Escapamento. É... Feito... Feito pela NASA. Aprovado pelo Inmetro. Mas, assim... Que cara, velho. No marcador aqui, ó. Esse disquinho aqui, Fih. Esse disco? Esse disco aqui, cara. Tá filé. Eu não sei que marca que foi. Mas, assim... Talvez eu vou começar a produzir também. Aqui o marcador de painel nem tem. Nem tem o marcador. Ô, Vini. Filma a viatura lá. Pode filmar. A viatura vindo. E a gente tá gravando o vídeo. E vamos pausar aqui. Vamos ligar pros policiais que a gente tá gravando o vídeo. So, o policiais aqui abordou a gente pro YouTube que a gente tava fazendo. E eu falei que eu tava gravando o vídeo aqui pro YouTube. Puxaram a placa, viu que tava ok. Então, tudo certo. Beleza? Então, continuando a gravação aqui só pra gente tá finalizando esse vídeo. Então, essa é a minha nova Titã 96, como eu falei pra vocês. Desculpem pela brincadeira, tá? Ela tá filé pro meu dia a dia. Passam dicas aí que eu posso tá fazendo com ela. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele grande abraço. Fui!